Bom gente, estou indo colocar o Dio agora e eu vou mostrar para vocês o tudo que eu estou levando, que a doutora pediu. Aqui é o Dio, tá? O Dio de cobra, revestido de prata. Aí é o mini, né? Que é isso daqui, mas tem que colocar isso tudo aqui, lá dentro. Aí o exame de sangue, que também ficou pronto. E o ultrassom. Ultrassonografia félvica. Esse aqui é meu útero, gente. Já estou levando tudo certinho e 30 minutos antes eu tenho que tomar dois remedinhos desse daqui. Então é isso, galera. Estou um pouco nervosa, mas não tem por que ficar nervosa, né? Mas é, sei lá, eu fico nervosa mesmo assim. Mas olha, tudo certo? E assim que acabar tudo, eu vou contar tudo para vocês como que foi. O bonitinho ali vai me levar e vai ficar comigo, né? Tomar café, já tomou? Vou tomar agora. Vamos tomar? Bora. Então é isso. Ficando ligadinhos aí. É, gente. Estou comendo aqui um ovinho quentinho e um cafezinho com leite. O que você está comendo? A aveia, whey, iogurte, banana. Gente, vamos contar aqui o relato. É, e na verdade eu quero ouvir também. Você ainda não sabe também, né? Não, não sei. Vou contar para vocês e para o Victor ao mesmo tempo. Porque ele não pode entrar, ele tem que ficar lá na sala esperando. Mas foi de boa, né? Sim, de boa. Demorou um pouquinho porque a médica estava sozinha e tinha que abrir todos os negócios, dar anestesia e tudo. Mas colocar o dia o mês foi rapidinho, foi uns 20 minutos. Rapidinho nada, né? Não. 20 minutos é rápido. Ah, nossa senhora, eu pensei que ia demorar para caramba. Você falou que doeu? Como é que é? É, tipo assim... Isso aí é tenso, eu achei que não doía não. Tipo assim... Calma, é porque eu fiquei muito nervosa. Mas está doendo ainda? Está doendo, mas a dor que está aqui não se compara com a minha tipo de coisa. Porque, olha só, aí ela vai, põe um negocinho lá para abrir o canal vaginal, certo? Perna para cima, beleza. Aí, aí a parte da anestesia. Aí ela vai enfiar a agulha lá e fala, está doendo? Aí ela fala, não, está de boa. Está doendo? Mas com a anestesia doeu? Calma, calma. A anestesia dói, óbvio. Calma. Cheguei lá. Aí, olha, está doendo? Eu falei, não, não, não. Aí, está. Doeu, entendeu? Pôs a anestesia. Picadinha lá, de boa. Aí, quando ela deu a picadinha, na hora mesmo, eu já sinto, tipo, meio que... Sabe? Que negócio de anestésia. Sim. Aí, o que acontece? Chegou a hora de pôr o Dio. Beleza? Aí ela vai lá medir o útero para ver certinho e tal. Onde que ela vai cortar o mini Dio. Aí, galera. Que foi a hora tensa. Que foi a hora tensa, velho. Porque, tipo assim, eu pensei que ia doer, mas eu não pensei que ia doer tanto. Caralho, velho. É porque eu não sou acostumada. Mas você falou para ela que estava doendo? Lógica. Fiquei me contorcendo na maca, pô. Caralho, velho. Mas, tipo assim, é como se fosse uma cólica, mas a pior cólica... Ah, bem, mas é... Mas aí, não pode sofrer, não. Foi, tipo, a pior cólica da minha vida. Entendeu? Ela colocando lá... Eu senti que alguém estava me torturando lá dentro, velho. Sério? Mas é porque era isso, né? Tipo isso. Sim. E meio que o corpo tentando expulsar ao mesmo tempo, né? Entendi. Mas, nossa senhora, gente... Foi a pior cólica que eu senti na vida. Mas assim que ela deixa de... Que ela já põe e tira, eu já não senti mais nada lá dentro dessa cólica terrível. O que eu estou sentindo aqui agora é uma cólica muito forte. Mas não está insuportável do jeito que estava lá. Eu me contorcendo na maca. Sério, eu estava literalmente me contorcendo. Aí, sua cara... A sua cara... Sabia que era assim essa parada, não. Tipo, eu pensei que ia doer porque eu vi muitos relatos das pessoas falando que dói, que era uma cólica forte e tal. Mas, tipo assim, é uma cólica, mas é uma cólica. E parece que, nossa senhora... Agora o que eu estou sentindo aqui está de boa. Vou até comprar um remédio para a dor ali, que além de boa... Vamos comprar agora, né? Qualquer farmácia ou não? É, qualquer farmácia. Tem a... Comprar na... Tem aqui a... Como fala? Comprar perto de casa. É. Bora, bora, galera. E daqui 30 dias eu vou fazer um ultrassom para ver se está tudo certo. Um mês. Um mês. Mas, outra coisa. Ela falou que minha cartela está acabando do anticoncepcional. Tem 7 dias. Então, eu posso esperar menstruar, assim que a menstruação descer, né? Que geralmente o dia expulsa quando está menstruada. Então, assim que a menstruação descer, eu posso fazer o ultrassom para ver se está tudo certinho. Então, eu não vou precisar esperar esses 30 dias. Vou só esperar a cartela acabar para a minha menstruação descer e eu já vou poder fazer o ultrassom. Então, eu vou esperar uns... Aquela, mas para você continuar tomando o outro? Não. Isso que ela falou. Eu não preciso esperar os 30 dias. Não, é óbvio. Hoje você já parou de tomar o outro. Não, não. Não posso ainda. Eu tenho que parar assim que a cartela acabar. Entendeu? Falta quanto? 7 dias. Isso que eu estou falando. Eu não vou precisar esperar os 30 dias. Entendi. Assim que a cartela acabar, eu já posso fazer o ultrassom. Entendi. Então, em vez de esperar 30 dias para ver se está tudo certo, eu vou esperar só 7. Entendeu? E já vou fazer o outro ultrassom para ver se está tudo certinho. Menos pior. E... Mas não está tudo certo, gente. Tipo assim, foi meio chato na hora de fazer? Foi? Foi dolorido? Foi? Está doendo? Está. Mas, tipo assim... Caralho, então não valeu a pena, não. Essa parada... Não sei. Ah, velho, vale porque é o que eu penso. Se eu fiz a cirurgia no olho, você sabe que tipo assim... Doeu pra caramba. Não é que doeu, mas eu sou uma pessoa que, velho, eu não tinha coragem nem de pingar com o lírio. Vocês terem ideia como que eu sou chato com o olho. E passaram um bisturi dentro do meu olho, velho. Você está entendendo? Eu não senti dor, mas incomodou. Tipo assim, às vezes são coisas necessárias, velho. Hoje eu acho que para mim valeu a pena, entendeu? Fazer isso. Sim. Tipo, é uma dor que você sentiu, mas você não vai sentir de novo. É. Já passou, já foi. E eu não estou querendo assustar ninguém, porque tipo assim, foi o que eu senti, entendeu? Mas tipo assim... Estou querendo assustar não, mas dói pra caralho. É, mas é porque tipo assim, não é uma dor insuportável, sabe? Porque se fosse uma dor insuportável, eu falaria, mas é uma dor que você suporta ali na hora e pronto, acabou. Agora tipo assim, a cólica que eu estou sentindo está de boa. Vou tomar o remedinho, vai melhorar. E vamos estorcer pra Deus. Estorcer? Estorcer pra Deus. Estorcer. Estorcer o que? Estorcer pra não precisar pro meu útero acostumar e não dar nenhuma reação. Nossa, nem brinca. Pra expulsar. Nem brinca. Porque se expulsar, aí... Aí ferrou. Aí ferrou. Porque aí eu vou ter que comprar outro dia o pato e vai ter que fazer mais ambas, vai ter que esperar e vai ser um rolê que, nossa senhora... Mas se Deus quiser, gente, torce aí por mim. Vai dar certo. Que, né, véi? Que pra dar certo. E é isso. Comprar o remedinho ali e verá tudo certo. Boa. Bom, gente. Hoje já é sábado, tá? Já faz três dias que eu coloquei o deal. E as primeiras reações que acontecem é realmente nos três, sete primeiros dias. Então, assim, a quantidade de dor e tal que eu estou sentindo é normal, tá? Durante esse período. E minha maior intenção, né, gente? De colocar esse, né, deal de cobre. Mini deal de cobre revestido de prata. É justamente, né, pra tirar os hormônios do meu organismo. E pra eu poder evoluir mais, né? Ganhar mais massa muscular. Porque realmente tava fazendo... Os hormônios, né, do anticoncepcional tava fazendo um trabalho ao contrário. Tava dificultando, né, eu ganhar massa muscular, eu trabalhar no meu corpo. E era uma coisa que eu já precisava fazer. E vai ser muito bom pra mim. Então, eu decidi por esse, por causa disso. Pra ser um, né, um anticoncepcional, um meio contraceptível sem hormônios. Por isso que eu não escolhi o Mirena, né, que tem menos efeito colateral. Agora vamos esperar pra ver, né, se essa dor vai passar, se vai diminuir. É, realmente, tipo assim, é como se fosse só uma cólica, uma cólica bem forte, tá? Uma cólica pontual bem forte. Mas, tipo, como eu tava tomando anticoncepcional, né, durante anos, o meu fluxo de menstruação era bem baixo. E eu não sentia cólica quase nunca. Então, assim, eu não tava mais acostumada com cólica e essas coisas. Mas, nunca foi desse jeito. Quando eu tinha cólica, nunca foi desse jeito que eu tô sentindo aqui. Mas eu acho que também é nesses primeiros dias, né, até o corpo adaptar. E adaptação geral mesmo pode demorar até meses, tá? Até o corpo acostumar. Mas pra gente ver, né, se o Dio tá lá no lugar certinho, a gente vai ter que esperar aí o ultrassom. Tomara que sim, tamo torcendo. Mas uma das coisas que a médica falou que poderia acontecer é que eu poderia sangrar, né, haver um sangramento durante esses dias. Principalmente no dia da cirurgia e, né, nos dias, até uns sete dias depois. Só que no meu caso, gente, não aconteceu nada. Eu não tive nenhum sangramento nenhum dia. Só no dia lá da cirurgia mesmo, na hora dela, né, fazer a inserção do Dio. Mas só. Não tive sangramento. A única coisa que eu tô tendo, né, é a cólica forte mesmo. Mas tô tomando remédio, tá? Tô fazendo tudo direitinho. E agora esperar e torcer mesmo pra ver como que vai ser. Se meu corpo é adaptado, tomara que sim. Mas igual eu falei, a cólica não é nada insuportável. É uma cólica bem forte, mas que ela passa. Ela vem e vai, vem e vai. Mesmo tomando remédio. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos, assim, explicando, né, como que tá acontecendo, atualizando vocês, deixa aqui nos comentários. E já curte, curte muito aquela chupa de like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ative a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando, tá bom? Até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto